Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje galera eu venho trazer né, mais um vídeo aqui pra vocês né, de ônibus né, que queremos né, para o Yordi Buzz Drive Pra quem não viu o outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar aí na descrição para vocês estarem indo lá e olhando, beleza? Bom galera, os ônibus né, que eu vou mostrar aqui hoje é ônibus rodoviário né, ônibus que não é rodoviário né, que nem um carinha né, comentou no meu primeiro vídeo né, que eu postei lá né, intermunicipal, acho que é assim que ele comentou Bom galera, o nome desse primeiro ônibus aí né, um Busca Elbus 320 e um Diplomata né, se eu não me engano, tá passando a imagem dele pra vocês, beleza? E galera, vamos lá né, para o segundo ônibus, é só três ônibus, beleza? Bora lá né, para o segundo ônibus E galera, o segundo ônibus aqui né, é o Marco Polo Senior G6 né, é daqueles ônibus é, como eu posso dizer, aqueles ônibus né, micro ônibus rodoviário né, muito top né, o G6 E galera, o terceiro ônibus aqui né, vou estar falando aí pra vocês, é o Marco Polo Paradiso G7 1200 DDD né, ônibus muito top aí né, que deveria estar vindo né, para o gamer né, mas eu não sei né Se esse vídeo chegar a eles né, talvez possa, eles possam estar botando né, esses ônibus no USB Drive Se você gostou, se você gostou da minha dica, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal também, beleza? Então, falou! Falou!